Olá a todos, meu nome é Daniel Vasques e hoje eu vou falar para vocês sobre manejo clínico da sonolência excessiva e da fadiga nos transtornos mentais. Eu sou professor e instrutor da Santa Casa de São Paulo, tenho 14 anos de experiência em pronto-socorro e atualmente eu leciono em graduação e pós-graduação na Santa Casa. Quando a gente fala de sonolência excessiva, a primeira coisa que tem que ter na cabeça é a definição de sonolência excessiva, é a incapacidade de permanecer alerta e acordado durante a maior parte do dia, com o mesmo nível de atenção e concentração, você vai ter lapsos não intencionais de sono. Então eu não consigo ficar acordado nas tarefas que tenho que fazer durante o meu dia e mesmo assim vem um sono incontrolável que eu não consigo conter, isso é sonolência excessiva. A sonolência excessiva ela pode ter várias causas, primeiro, deprivação de sono, sono, você pode ter narcolepsia, você pode ter apneia do sono, você pode ter uma série de condições psiquiátricas ou incomorbidade com insônia que pode causar essa sonolência excessiva diurna, o uso de medicação, obesidade, problemas relacionados à insulina, tudo isso pode causar uma sonolência excessiva diurna. E como que a gente avalia essa sonolência? Normalmente de uma forma bem objetiva, a gente tem algumas escalas que podem ser aplicadas, uma delas é a escala de sonolência de appwords que eu vou colocar na tela aqui para vocês, para vocês verem, e ela trabalha com algumas possibilidades da pessoa dormir em tarefas comuns do dia a dia, dirigindo, assistindo um filme, depois do almoço e qual é a chance da pessoa dormir. Normalmente é uma escala que a pessoa mesmo preenche, embora ela não seja uma escala perfeita, ela dá um bom indicativo se a pessoa tem ou não tem sonolência excessiva. Um outro método bastante útil para você avaliar a sonolência são os testes de latência múltipla do sono. Então existe o teste de latência múltipla do sono e o teste de manutenção do alerta. Ou seja, a pessoa passa uma noite inteira no laboratório fazendo um exame, polisonografia, e depois disso, durante a manhã, depois que acorda, é dada a ela cinco oportunidades em que ela tem que resistir bravamente ao sono e se ela consegue, são cinco períodos de intervalos de duas horas em que ela tem que resistir ao sono o máximo que ela conseguir. E o teste de alerta é o contrário, a pessoa tem que não resistir ao sono. Então se der sono, ela tem que dormir. São dois testes bem parecidos, mas um deles você tem que ficar alerta o tempo todo e o outro você tem que tentar, deu sono, deixa e dorme. Uma das medicações que a gente utiliza mais para combater a sonolência excessiva diorna seria a modafinila, que ela é específica para isso. Então ela tem alguns alvos aí farmacológicos, a maioria deles é voltado para dopamina, mas ela atua aí inibindo a recaptação de dopamina, isso em vários sistemas de alerta e despertar. Nós temos a noradrenalina também envolvida no mecanismo, já que a molécula é muito parecida com a dopamina, também inibindo a recaptação, isso no córtex orbital ventrolateral, o córtex pré-orbital ventrolateral. Nós temos a hipocretina, que a modafinila estimula no hipotálamo lateral e nós temos a histamina, que também a modafinila estimula no núcleo túbulo infundibular. E nós temos também a histamina, que a modafinila estimula no núcleo túbulo mamilar. E a fadiga? Como a gente fala em fadiga? O que é fadiga? Fadiga seria a incapacidade de continuar funcionando no nível normal de capacidade. Então sinto um cansaço tão grande, eu tenho uma percepção muito ampliada do esforço que eu tenho que fazer, então uma coisa que eu faria em 10 minutos, eu estou tendo uma percepção que eu tenho que demorar uma hora para fazer uma coisa que normalmente levaria 10 minutos. Meu esforço é muito grande para fazer aquela atividade. A fadiga, ela pode ser um sinal aí não específico de algum problema físico ou mental. Então ela precisa ser investigada. A gente costuma ver sonolência excessiva e fadiga em alguns quadros psiquiátricos, que é o nosso foco aqui. Então eu costumo ver em depressão maior, em depressão atípica, em transtorno bipolar a gente vê ou sonolência excessiva ou fadiga. No transtorno bipolar, mais nas fases depressivas. Na fase acelerada, em mania, a pessoa não tem fadiga e não tem sonolência excessiva. É o oposto, ela tem insônia e tem excesso de energia. Mas qual é o significado clínico disso? De uma fadiga, de uma sonolência num quadro psiquiátrico. Provavelmente os sintomas residuais depois que você estabelece um tratamento para aquela condição de base. Nós temos, num espectro, nós temos desde sonolência até o acordado, nós temos uma gama enorme de condições. Então, estou acordado, aí eu posso estar para o lado do sono, né? Eu posso estar com uma sonolência leve, um pouco desatento, muito desatento, uma sonolência excessiva, diurna e dormindo. E pro lado do alerta, eu posso estar alerta, posso estar hipervigio, sem sono nenhum. Eu posso já começar a ter problemas cognitivos, de desatenção. Eu posso começar a ficar paranoico, com medo, com ataque de pânico e por fim eu posso ter alucinações. Então, dentro do sono e do alerta, a gente tem uma gama enorme de condições em que eu posso me encontrar, dependendo do momento do dia. E todos nós oscilamos em alguns desses itens, alguns de nós.